Música Música Moupez gựa para a timbora, se constructione Não você mata e char Tag-te bate a fortuna E oальную identidade Não sei o que for mais ruim para o fim Não sei de amor e se relaxa Duto cmrisa Você держa um gilap Obrigada a manuten você Que o seu braço Sufretudo A me sozinha Se crica Então se torna Do meu avimento Duto Para eu e te amo Se dê mim Tchau. O que é isso? O que é isso? Estou nata que eu não sinto no microchê Tu não queres abrir o nosso, só que tu tens pra baixo? Merece que... 1, 2, 1, 2, 3, 5 Isso é isso! A CIDADE NO BRASILEI O que é que é que é que é? e e o E treinta e três lá! So! Terei que se voar! Terei que se voar! Terei que se voar. Terei que se voar! Terei que se voar aqui! O que eu faço em bateria. Vamos lá! Vamos lá no martes, vamos lá! Os chidos, os chidos... Os chidos! E eu veiバイos! Então vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço. 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 Amém. Amém. Joga! Joga! Joga, vamos, vamos! Se é mais feliz que eu sou, Fazer vontade eu atir, Só acredito a tudo o meu, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.